Alura Desconto, foi isso mesmo que eu ouvi? Sim, eu encontrei um cupom de desconto da Alura, que é a maior plataforma de cursos online de programação. Então você que é iniciante na programação, te convido a assistir esse vídeo aqui até o final e se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos sobre aprender programação, mais dicas, tutoriais para resolver aqueles probleminhas que aparecem no dia a dia na hora de programar. Então se inscreve aqui. E sim, encontrei o cupom de desconto do site da Alura, já estou aqui na tela inicial da Alura, vou descer aqui mais abaixo no site, no local que fica o valor dos cursos. Já tem aqui o valor inicial, 12 de 85. A Alura é igual a Netflix, você paga para ter acesso a todos os cursos e vai pegando o certificado de acordo com o que vai estudando. Você vai estudando, vai pegando o seu certificado, vai colocando lá no seu LinkedIn. Com isso você vai ter a oportunidade de aplicar para muitas vagas de programação e tudo home office. Você já imaginou? Conseguiu um emprego com carteira assinada para trabalhar de casa. Esse é o setor que mais cresce de tecnologia e da informação. Então olha só onde eu encontrei esse cupom de desconto. Foi aqui no canal do Felipe Deschamps. Toda semana ele posta um vídeo novo sobre programação. E assistindo um vídeo dele até o final, eu fiquei sabendo que ele tinha conseguido um cupom de desconto e corri lá para conferir o desconto na Alura. E esse cupom de desconto é muito fácil de usar. Clicando nesse link que eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, a gente já vai cair na tela do cupom de desconto. Se a gente observar aqui a tela principal sem o desconto é 12 de 85. E já com esse cupom de desconto é 12 de 76,50. Então eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o cupom de desconto. É só clicar que vai cair nessa tela amarela. Eu espero que você tenha gostado desse desconto da Alura. E se quiser receber mais vídeos sobre programação, se inscreve aqui no canal. E até o próximo vídeo então.